5 motivos para você não comprar a FX30. Sim, um título mais direto para vocês, mas de fato eu vou te falar 5 coisas hoje que eu sinto falta na FX30 e que talvez podem ser importantes para você também. É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A primeira coisa que eu vou falar aqui é que a FX30 é uma câmera incrível. Por que eu estou comentando isso logo no início? Há um tempo para trás eu fiz esse mesmo conteúdo, só que de 5 coisas que eu não gostei na Canon R7. E ali teve muita gente que não entendeu muito bem a mensagem. Esse tipo de vídeo aqui é para você que está pensando em comprar a FX30. E você deve levar em consideração esses 5 pontos que eu vou comentar logo logo. Se você já tem a FX30, esse conteúdo não é para você, porque você já tem ela, né cara? E você já percebeu esses pontos aqui que eu vou comentar. Então não se sinta doído, por favor. Como eu comentei, é uma câmera incrível, é uma câmera que a gente, pô, não tem como falar nada dela assim em questão de qualidade, tudo o que ela tem para entregar. Mas logicamente, como qualquer outra câmera, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Vale ressaltar que já tem o review completo da FX30 aqui no canal. Então eu assistiria se fosse você, se você ainda não viu esse conteúdo. Só que toda câmera existe o lado positivo e negativo para o seu tipo de trabalho. Eu sempre gosto de comentar isso daqui, porque não vai existir câmera perfeita. O perfeito para mim pode não ser perfeito para você. Consequentemente, coisas que para mim não fazem sentido para o meu trabalho, para você, podem ser muito importantes. Então você tem sempre que levar em consideração o que é melhor para você. O que de fato você precisa em um equipamento. E não ter o equipamento só por ter, ou só por ego, ou coisa do tipo. E aí a gente já entra no primeiro ponto, que é a fotografia. Essa câmera faz 26 megapixels de foto, o que é uma foto muito boa. Só que ela só vai te entregar um único modo de foto, que é aquele disparo single, né? Aquele disparo único, a palavra. Nossa, parecia aquelas pessoas que, sabe, morem muitos anos fora. E aí agora já não sei falar português. Não, eu só esqueci mesmo porque a câmera tem inglês. É aquele disparo único. Então se você precisar fazer várias fotos, se o seu tipo de trabalho demanda bastante fotografia, de fato e de longe, essa câmera aqui não é para você. Porque você não vai ter uma fotografia excepcional com ela. Você não vai ter o modo burst. Muitas das vezes, cara, dependendo do estilo de foto que você vai precisar, o modo burst é o que vai te salvar aquele trrrr ou trrrr, dependendo da forma que você quiser lidar com esse som. Só que ela não vai ter isso. Então a fotografia, o que para mim, por exemplo, é um ponto muito importante, e que de fato isso aí acaba me desanimando muito com a FX30, que é esse ponto da fotografia. Então se você precisa de foto e vídeo, a FX30 não é para você. Se você for mais do vídeo, aí sim, a FX30 é para você com toda certeza. O segundo ponto que você deve levar em consideração, isso daí não só para a FX30K, mas principalmente para a FX30. Se você tem um computador fraco, não compre a FX30. Porque ela entrega arquivos muito pesados. Porque assim, é, cara, você quer que, bom, você vai ter um arquivo pesado. Então ela existe em alguns modos, tá? Isso é bom da FX30, porque você consegue escolher o que melhor se adequa para você. Ela também grava em proxy, tá? Então se você quiser ter ali um workflow mais rápido, você vai conseguir gravar em proxy. Só que nada adianta, cara. Eu sei que tem uma galera que está pensando em comprar ela assim como primeira câmera, porque ela é uma câmera sensacional, numa faixa de preço razoável, legal para você começar. Então assim, não adianta você ter câmera e não ter computador. Primeiro você deve ter um computador bom para conseguir rodar todo tipo de material com ele. Então a FX30, cara, por exemplo, no meu computador, eu consigo rodar todos os arquivos de uma forma muito tranquila. Então para mim, é jogo eu ter ela, sabe? Porque eu vou conseguir trabalhar de uma forma simples. Imagina você compra a FX30. Pensa comigo, você comprou a FX30, fez um job incrível. Botou na edição, e aí? Está travando tudo, você não está conseguindo ter um workflow de trabalho ali, uma forma de se trabalhar rápido. O que você vai falar para o seu cliente? Então não queira passar por isso. E a gente já linka para o terceiro ponto, que é se você for iniciante, eu não indico a FX30. Por quê? É uma câmera muito completa, é uma câmera que depende um pouquinho de conhecimento. Então você tem que ter um conhecimento a mais. Para você que está começando no mundo audiovisual, você está pensando em ter ela como primeira câmera, eu não indico, cara. Porque é a mesma coisa se você tirar, fazendo uma comparação, se você tirar a sua habilitação, ou em outros estados aí, que chama de carta, né? Eu acho que é isso. A sua licença para dirigir, vamos falar dessa forma. E aí você vai lá e pega um carro brabo, assim, um GTR, boladão, manual. Você não vai conseguir extrair o máximo do carro, cara. Porque você ainda está começando, você ainda está inseguro, você não se sente confiante. Então não indico ela para ser a sua primeira câmera. Existem outras opções mais baratas até para você começar a testar, ver todo o seu conhecimento e botar tudo o que você sabe de composição, de iluminação, de técnica de câmera na prática para depois você fazer esse upgrade e ir para a FX30. Ah, Rodrigo, eu tenho dinheiro, eu consigo comprar. Irmão, você faz o que você quiser da vida. Eu estou te dando apenas um norte aqui, tá? Um direcionamento. O que eu faria se eu estivesse começando hoje. E a gente acaba juntando também com um quarto ponto, que é a questão da grana. Esse vídeo daqui, cara, é muito porque eu recebo muita pergunta do pessoal que está começando. Então isso daqui é tudo uma base do que vocês mesmo me perguntam, sabe? Então eu vejo uma galera que linka com isso do iniciante, que quer comprar ela e tal, ou até mesmo que está juntando toda a grana para comprar o corpo, para poder fazer isso. Não compre a FX30 se você só tiver o dinheiro para o corpo. Isso daí, cara, também serve para qualquer câmera, mas principalmente na FX30. Por quê? Não vai adiantar muito você comprar a FX30 e utilizar uma lente muito simples, por exemplo. Você não vai extrair o máximo de qualidade que a sua câmera pode te dar. E também, ela precisa de cartão de memória potente. Cartão de memória é uma parada que as pessoas às vezes não levam em consideração, não dão tanta importância, só que é uma das peças fundamentais para você ter um arquivo maneiro. Então, por exemplo, eu estou utilizando no momento um V90 de velocidade muito rápida para gravar esse vídeo daqui. Eu estou gravando dois 10 bits XAVC-HS 4K24, vale ressaltar. Se você não entendeu nada do que eu falei desses termos, ela também não é para você, cara. Mas se você entendeu, beleza. A gente já leva esse ponto em consideração. Então, no V90, eu consigo gravar nesse formato. Eu consigo gravar até 4K60. Só que se eu quiser usar o 4K120 da FX30, eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que ter um CFI Express, que é um cartão muito caro. É um cartão de R$1.500, R$2.000. Então, para você que está juntando para ter ali R$9.000, que é o preço dela hoje na AliExpress e na data de gravação, para você que quer ter ela, juntou R$9.000, pensando no 4K120, você ainda tem que botar mais R$2.000 de cartão de memória, mais R$1.500. Depende muito do cartão que você está olhando. Se for o da Sony mesmo, é muito caro. Então, se você tiver só grana, não vai na FX30 também. E o último ponto é para você que é guerrilha. Esse ponto aí, dos outros que eu comentei, cara, eu, de fato, eu sinto tudo isso aí. Só que esse não me faz falta de verdade. Só que para uma galera faz falta, que é o Viewfinder. Tem uma galera que gosta de trabalhar com o Viewfinder. Então, fotografia lá do início, a primeira opção. Uma galera gosta de fotografar com o Viewfinder. Eu não sou esse tipo de pessoal, então, para mim, não faz diferença. Só que no vídeo, tem gente que vai trabalhar ali embaixo de sol, em algum evento, alguma coisa guerrilha, que está fazendo externa. Precisa observar ali e você só vai ter um monitorzinho da câmera. Então, às vezes, o Viewfinder, nesses casos, pode te salvar. E como ela não tem Viewfinder, isso daí pode te deixar na mão. Você não vai ver muito bem ali. e não vai conseguir fotometrar da forma certa, botar as configurações exatas na hora de gravar o seu vídeo. Porque vai ficar ali uma telinha pequenininha, com o sol forte, então o Viewfinder vai te salvar. Ela também não tem Viewfinder. Só que foi aquilo que eu comentei, cara, são cinco pontos aí para você levar em consideração na hora de comprar a sua FX30. Agora, você chegou até esse ponto aqui e você falou, Rodrigo, nada disso aí que você falou, eu passo por isso. Nada disso daí, para mim, é um problema. Aí, cara, vai que vai, pode comprar a FX30 se nenhum desses pontos aqui você vai levar em consideração, não faz diferença, compra a FX30, porque ela é uma câmera incrível e, de fato, no preço dela você não vai encontrar nenhuma outra câmera que vai te entregar essa qualidade que ela te entrega. Isso daí a gente não pode negar. É uma das melhores opções que a gente tem hoje no mercado, sem dúvida nenhuma. Até porque a Sony perdeu muito em número de venda da FX3, que é a sucessora dela, no caso, a próxima, a potente dela ali, o pai dela, vamos falar dessa forma, a mãe dela. Então, a Sony perdeu muito nas vendas porque a FX30 é muito mais barata e a qualidade dela nem se fala, meu amigo. Então, eu vou deixar aqui na descrição também, link lá na AliExpress da loja que eu indico comprar. Eu estou comprando minhas coisas todas na AliExpress na data de gravação desse vídeo e eu não estou sendo taxado, porque o pessoal sempre me pergunta isso. Sempre existe o taxa, vale ressaltar. Agora, se você já passou por esses pontos, agora, se você viu esses pontos e falou, pô, realmente, isso aí faz sentido para mim, para o meu tipo de trabalho, foi o que eu comentei. Eu estou apenas passando para você ver se isso faz sentido para você, para o seu tipo de trabalho. Se você gostou desse vídeo, cara, deixe o seu like que é muito importante para mim. Eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo aqui da FX30 e também dessas câmeras da Sony. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se algum desses pontos aqui te incomoda ou até se tem outro ponto da FX30 que você está levando em consideração também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que eu sei que tem uma galera que não é inscrito no canal, está assistindo o vídeo aqui, mas não é inscrito, você vai perder o próximo conteúdo. Não esquece também de me seguir lá no Instagram e eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou. E aí 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 Tchau.